E fala aí, aqui é o Batata e hoje eu vou jogar a versão completa do Pop Playtime pra Android. Então, se eu trazer pra vocês aqui essa nova versão do Pop Playtime pra Android, vocês que não viram, eu tinha gravado um Pop Playtime ponticlique e saiu a versão completa, beleza? Então, se vocês quiserem mais Pop Playtime, comenta aí se caso tiver alguma versão que você esteja jogando que seja top, vocês falem, beleza? Então, aqui é o seguinte, a gente tá no Pop Playtime aqui, como eu falei pra vocês, é a versão ponticlique e tá completa agora, certo? Então, bora clicar em play aqui, ó. A gente tá aqui, capítulo 1, New Game, beleza? Ó, véi, quando vocês vão entrar, ó, vai ficar aqui, certo? Aqui parece que o trailer vai começar, mas vocês cliquem aqui no skip lá direito, certo? Clicou no skip, ele vai mostrar a flow aqui, vai carregar o Pop Playtime e aí a gente vai começar a jogar o jogo, certo? Não, vai jogar o que esse meu jogo? Procure a flow, beleza? Ó, a gente tá aqui. Diferente daquele lá que eu gravei, esse daqui é outra versão, mas tá completa, beleza? Então, a gente vai clicar no lado esquerdo aqui, ó. Aqui a gente clica no botão, beleza? Lembrando, isso aqui é um Pop Playtime ponticlique. Você clica e ele faz a ação. Ó, tá aqui. Bora clicar. Ele pegou a mão ali, beleza? Ó, ele já pula direto pra aqui. Bora ali. Ó, já tá no corredor, não mostra a parte ali onde a gente vai na elétrica. Bora clicar aqui. Ó, o personagem tá andando. Você clica, beleza? Aqui você clica de novo. Aqui, bora aqui no lado. Ó, quando você clicar em algum lugar que não é pra ir, vai mostrar aquela carinha ali, beleza? A carinha vermelha ali. Bora clicar aqui. Bora pro lado esquerdo, certo? Ó, o corredorzão. Beleza? Personagem andando. Ó, já veio direto pra fábrica, certo? Vé, esse daqui é mais curto, mas ele tá completo. Então, bora pro lado esquerdo aqui. Direito. Não foi. Ó, voltou lá pro começo, véi. Como assim? Véi, então aqui tu tem que apertar no lugar certinho. Se não, sempre vai voltar, véi. Certo? Ali é como se o Hugu e o Hugu estivessem pegando a gente, véi. E a gente volta lá pro começo. Ó, bora clicar lá de esquerdo. Ó, o Hugu e o Huguizão aí, ó. Hugu e o Huguizão. E aí? Caraca, viu? O cara tem que ser muito rápido, véi. Cê é louco, maluco. Bora lá. Então, quando o Hugu e o Hugu aparecer, já clica rápido, véi. Se não, vai dar ruim. Ó, o Hugu e o Hugu aparece aqui. Beleza? Cadê ele? Cadê ele? Ó, ele aí. Bora clicar. Clica aí. Ó, se liga. Bora clicar. Ó, só clicando, véi. Na seta. Ó, ó. Puxou a caixa. Beleza? Vai ver o Hugu e o Hugu. O Hugu e o Hugu vai tomar. Caraca, maluco. Tomou, hein, Hugu e o Hugu. O personagem tá andando. Beleza? Bora clicar. Chegou na Poppy. Caraca, hein, Poppy? Beleza? Começou a piscar, véi. Caraca, maluco, véi. E aí? Clica aqui na seta e segura. Aí ele vai abrir a gaveta. Beleza? E aí, o que que acontece? A gente zerou. Mas isso daí, essa foi a versão do Pop Play Time. Ponte e clique pra Android. Se vocês quiserem mais versão do Pop Play Time, vocês comentem aí. Fala o que vocês acharam desse jogo. É nóis e fui. Valeu!